O Gaboto me está levando O Gaboto me está levando Sim, 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 você vai falar assim, você vai falar, mas podemos falar para a sede ou a corrigia e eu estou a corrigia, mas aspeta como estão levando, porque o carinho pode ser bem. Vamos falar ainda, agora? Faz o oceano, faz o oceano ainda, agora? Como se está chegando? Eu quero ver, olha. Primeiro não era bom, porque o pecado contava até a metade, porque depois a metade o carinho não havia espada para poder soportar o pecado. E depois contava outros pecado e dizia que o carinho não girava sobre a espada e então ele não ia ainda mais avante e se fermava, porque o carinho pode ser impedimento e recompensado. Agora veremos com o pecado Luciano qual é o defeito que ele trouva, porque é fácil que ele trouva um barrilhão aqui. Agora veremos, eu pego o frio, agora sei que eu vou estar agora com o matrimonio aqui e pego o frio. Fiquei comendo, é bom também, é bom também. Eu vou te pedir nem do lura, te pedir o frio, eu vou te raspar o carinho, eu vou te raspar o carinho, eu vou te raspar o carinho, eu vou te raspar o carinho. Vim! Vim, vim. Quanto é que? Vim! 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 Como jogou? Que coisa? Você está jogando os macros, cavallos, porcinhos... E gravando o presepe com todos os secos? Você vai cantar o presepe para jogar com as cartas? Que são fichas ou não? Você tem todos os macros com as corna? Você é o Cinesaro? E o cachorro? E o cachorro? E o cachorro? E o cachorro? Quanto vale uma vaca? Quanto vale uma realidade? Não vale nada. Se confessar ou não se confessar, eu quero entender. Fazer já. Fazer um papiro, mas eu estou muito feliz. Que coisa acontece? O cachorro? O cachorro? Ahhhh! Vabé, agora com o cachorro falamos, mas com o cachorro falamos. Porque o cachorro me vai fazer agitáre agora. Ou vai fazer agitáre meu, patrinho? No, não, 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 não. Não, 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 não. Eu faço rirar. Se fosse um jovem, não, 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 não. Mas tudo o cachorro vai acontecer. Mas sabe o que acontece com o Facebook? Eu digo, é uma fissaria. Eu no Facebook... Na Facebook no início eu não criei e eu? Tudo emis fica escrito noается no Facebook e eu nem não me criei conto. E aí, um certo punto, come me criaram um 이제 que trabalhavam ficarem todos namThomas e falavam 정말 aleatás 181. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano. Insomma, a um certo ponto, todos os auguros que me faziam, porque c'era um Giuseppe Manso, que era de 5 da Provincia de Macerata, que havia um profilo de Facebook, e então todos o Giuseppe Manso, todos os amigos de Facebook, que eu ainda não tinha escrito, que me recebiam e ele dizia, mas como é que faziam todos os auguros, e faziam sempre os cristianos auguros, porque ele sabia que eu fazia os auguros, mas eu fazia os auguros, e então ele dizia, Peppo, sabe o que te digo? Padre, não me atenta, aqui está ali, a minha casa está ali, Padre. Oh, então eu digo, Peppo, sabe o que te digo? Scrivêmoni no Facebook, que a menos quem vieram a dizer a minha origina a minha e quem vieram a dizer no cristiano, no cristiano, e eu escrevo no Facebook, agora que vai acontecer? Ele dizia, não te abençoe, fica muito pior, a sua fortuna, na minha vida, e eu, então, o Giuseppe Manso, cinco, da Provincia de Macerata, que fazia? Feita o hospital, e escreve a falar com o qual seja, um posto, ou um apunto, quando viram todos, um nega escreve e dizia se eu estava deixado só como um cano, em hospital, e... E, insomma, estão mal. Ora, eu vou carregar com o outro pequeno, que se chama como eu, somos pequenos, temos que tirar a neta branca, espalharem o novo mundo. Somos pequenos. Uno já se amalou. Eu tenho um pedaço de corpo. Eu tenho um pedaço de corpo puro. E sonho ainda aqui. Não sonho um bom bom. Mas os hospitais ainda não tem outro. Agora nós estamos amarrados. Isso é sempre. O que vai acontecer? Todo o país, quer dizer, com o bebê de bebê, eu não me parei procurando para saber se Deus está no hospital. E quem ele tem. E com os discursos que se sentem, um me dizem uma coisa grave, uma coisa possível. Uma coisa que... Coragem! Me não têm coragem, me fazem coragem. Mas... Para fazer o rirre, para fazer o rirre, depois vamos ajudar. Mas vamos fazer essa cortesia. Porque agora, com o Facebook, podemos... Caminamos um outro... Caminamos um outro... Caminamos um outro... Caminamos um outro... Mas ainda caminamos, para fazer o rirre, para fazer o rirre. Agora, o que? 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 O que o Giuseppe Manzú? Os cinggolos? O motivo por que, eu não posso escrever no Facebook? O que pode acontecer? O que pode acontecer? O que? O que? O que? O que? O que? Ou nem viu nada. Mas não sei possível entender. No, mas não sei possível entender. as frustrating as férias, quando, as marcas, Agora, o que tem o meio país infectado, que eu fui no hospital, ia por ter ir ospedal... Não era eu. Não era eu. Porque eu sou aqui. Um sonido bom é bom é bom. Porque o mattino, bem é bom é bom. Não pode ser. Mas o hospital, obrigado a Deus, ela faz e ainda não te ajuda. Mas não é que esse problema? Minha mulher realiza. Se não é um pouco, você diz, mas não é esse Giuseppe Manzão que cerca os seus filhos femininos? Dizem que você é você e você tem outra família. Agora, você entende qual é o que eu faço com esse Facebook? Você entende? E então, esse vídeo precisa servir para levar os filhos em bici. Para quem não tem nada com o Giuseppe Manzão. Agora não é que eu quero. Na próxima vez que eu vou fazer o ospedal ou o Campo Santo, tenho tempo de inscrever-lo no Facebook. Não é que eu quero conferir-lhe que eu acho que é o Giuseppe Manzão. Porque agora a vida é um homem que se pode secar a cura. Mas, vamos ver na próxima vez que acontece. Agora, continuem, eu e os rabinos da rega, que coisa combinam, meu senhor? Vamos lá. Quando vai bem? Vamos lá. 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 Vamos lá.